Olá, bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, eu sou o escritor, o Isner Fraga. Bom, não sei se você já percebeu, mas há algumas semanas eu tenho feito aí uma espécie de classificação dos livros que eu resenho aqui no canal para facilitar a sua vida aí na hora de comprar um ou outro, né? Então, ao final de cada vídeo aqui do canal, o livro recebe agora uma certa quantidade de estrelas. Eu gostaria só de lembrar que eu só resenho livros aqui no canal, livros que eu curto e que eu acho que são livros de qualidade, são obras de qualidade. Assim, então, dessa maneira, né? Não há classificação ruim aqui no canal. Uma estrela significa que eu considero o livro bom. Duas estrelas, o livro é muito bom, três é ótimo e quatro, o livro é excelente. Eu estou fazendo algumas leituras de poesias também aqui no canal, de alguns poetas que eu considero fantásticos, né? A primeira foi do Ronaldo Cagiano e eu vou continuar a fazer. A próxima vai ser do Danizete Galvão, né? Eu espero que eu consiga fazer aí leituras toda semana. Eu peço também que vocês não deixem de visitar o meu canal de minicontos, eu vou deixar o link aqui nos comentários, né? E também, se vocês puderem conhecer meu trabalho como ficcionista, eu agradeço muito, né? Eu tenho livros na Amazon e o meu livro de contos, o que devíamos ter feito com a Patois, tá? Com descontos lá no site, então, da editora Patois. Em breve eu vou lançar um livro de contos que tem o título Usufruto de Ruínas. Ele dialoga claramente, abertamente com o meu livro do ano passado, Usufruto de Demônios, né? Se você puder conhecer a minha ficção, se vocês puderem conhecer, eu agradeço muito, né? E se vocês forem comprar algum livro resenhado, que foi resenhado aqui no canal, eu peço que vocês deem preferência aos links que eu deixo, então, na descrição dos vídeos, né? Assim, vocês certamente ajudam o canal Acontece nos Livros a continuar falando de literatura brasileira, tá bom? Eu agradeço muito, como sempre. Bom, o Marçal Aquino é um escritor, ele também é roteirista de cinema e jornalista. Ele nasceu no interior aqui do estado de São Paulo, na cidade de Amparo. E atualmente, se eu não me engano, ele mora aqui na capital paulista. Então, Marçal tem um dos títulos que eu considero mais bonitos da literatura brasileira, né? O Amor e Outros Objetos Pontiagudos. É um livro de contos que foi lançado pela geração editorial lá em 1999. São contos fantásticos, excelentes, aliás. Eu tenho aqui o meu exemplar autografado, né? É um livro que é difícil de se encontrar aí pela internet, o meu autografado. Mas vocês podem achar na estante virtual, embora estejam aí um pouco caros, na faixa de 100 reais. Eu acho que esse livro merece, com certeza, uma reedição, né? Marçal é autor de outros livros emblemáticos da nossa literatura. Eu posso citar aqui, por exemplo, Miss Danúbio, Faroestes, As Fomes de Setembro. Ele é autor também de livros juvenis que se tornaram clássicos da nossa literatura. Eu posso citar aqui A Turma da Rua 15 e também O Jogo do Camaleão, né? São livros emblemáticos já de nossa literatura. Recentemente, o livro de Marçal Aquino, intitulado Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, foi adotado por um vestibular de uma universidade ali do estado do Goiás e logo em seguida foi retirado da lista de obras desse vestibular. Isso acabou gerando um burburinho em torno da obra de Marçal e uma nova procura aí dos livros dele, né? Antes de falar um pouquinho sobre a trama desse romance aqui de Marçal Aquino, eu quero fazer algumas observações, né? Recentemente, eu notei que vem sendo chamado de crítica literária em nosso país algo que não é crítica literária, não é bem crítica literária. São alguns resenhistas que têm confundido de maneira até amadora, um pouco rasa, o autor com o narrador e o que é pior até, né? Às vezes confunde com o próprio personagem, né? Então, para esclarecer, o autor é aquele que escreveu a obra e para escrever essa obra, o autor escolhe uma figura que conte essa história por ele, né? Dando então a ele próprio, o autor, total liberdade criativa. Inclusive, e principalmente, né? Para ser aquilo que o autor não é. Assim, por exemplo, uma escritora mulher pode tranquilamente compor um livro, né? Escrever um livro com um narrador homem, sem problema nenhum e sem prejuízo algum ao que vem sendo chamado aí de lugar de fala. A questão é unicamente literária, a capacidade de convencer, a capacidade de escrever bem e de construir uma boa história, a capacidade de dominar a língua e também a linguagem, né? O narrador, ainda em primeira pessoa, é bom deixar muito claro, ele não é de maneira nenhuma o autor, né? Dito isso, o narrador desse romance aqui de Marçal Aquino é um narrador onisciente, né? Ou seja, ele está ali em todos os lugares, ele sabe tudo, ele está em todos os momentos ele sabe, inclusive, o que os personagens estão pensando, né? Exemplo do narrador, por exemplo, de Os Miseráveis, né? De Victor Hugo, o narrador de Marçal Aquino, ele é um narrador intrometido, né? Ele vira e mexe, deixa bem claras as opiniões dele, né? Muitas vezes também os preconceitos e algumas limitações. É um narrador machista, ele é misógino, ele não apenas descreve, mas ele julga também, né? Um narrador cínico, um narrador irônico. E tudo isso, na minha opinião, é uma escolha muito acertada do escritor Marçal Aquino, porque o narrador representa, de certa maneira, e de maneira, como eu disse, muito acertada, o mundo que ele quer retratar, que é o mundo do crime de que trata esse livro aqui, Baixo Esplendor. Então, vejam bem, não é o Marçal Aquino que é qualquer coisa disso que eu falei, é o narrador deste livro de Marçal Aquino. E é uma escolha perfeita, porque o narrador, ele se incorpora à obra, então faz parte também daquilo que narra, como tem que ser, né? Ele passa a ser, portanto, parte dessa trama e mais ainda, uma testemunha, que, claro, não pode atuar diretamente sobre aquilo que presencia, mas pode julgar. Baixo Esplendor é o que é classificado aí como romance policial. Nele, Miguel é, então, um policial infiltrado ali em um bando de ladrões de carga. Tudo isso lá no ano de 1973, em plena ditadura. Miguel ganha a confiança de Ingo. Ingo é o chefe ali desse grupo de criminosos e se envolve com Nádia, né? Ele se apaixona por Nádia. Nádia, então, é irmã de Ingo, né? Esse chefe. E aí já começa o ponto forte do romance e das obras de Marçal Aquino de maneira geral, né? O Marçal, ele sabe criar como ninguém um suspense, né? O leitor já começa ali a desconfiar que algo pode dar errado, que Miguel pode ser descoberto, que Miguel em algum momento vai vacilar e vai ser pego. E o Marçal vem, leva esse suspense até o final do livro. O Marçal Aquino deixa aqui e ali algumas frases que eu acho que são quase aforismos, né? Esse exemplo do Guimarães Rosa, que fazia muito isso, embora Marçal não faça com a frequência com que acontecem esses aforismos no livro do Rosa, né? São grandes sacadas. O início do romance, por exemplo, a primeira página é uma bela sacada, né? Já fiz com o leitor, né? Mas depois ele foca nas tramas, nas aventuras, nas idas e vindas e as perguntas sempre surgem, né? Miguel vai ser descoberto? Onde é que essa aventura vai dar? Miguel é assim, tão frio, né? Ele vai conseguir largar essa operação? Vai conseguir deixar Nádia, né? Os bandidos vão ser presos, né? Várias questões, então, como essas podem ser feitas pelo leitor no decorrer da leitura. E tudo isso, claro, prende demais o leitor ao livro. Marçal é um grande mestre ali de deixar o leitor curioso o tempo todo. E assim, quase ali como num filme de aventura, né? Parece que nós realmente ali estamos lendo um roteiro de cinema, né? Nós não queremos parar de ler esse romance de jeito nenhum. E há vários panos de fundo também. A ditadura, o exército e seus métodos ali, os policiais corruptos, as histórias de outros personagens. São pausas que só fazem aumentar o suspense e a curiosidade do leitor em torno da trama principal, né? Marçal mistura tempos, né? A hora ele está ali no presente, depois volta ao passado, volta um pouco mais ao passado, depois retorna ali para o presente do romance, né? Do presente que está sendo contado de 1973, né? E ele vai construindo o perfil de cada personagem, né? Nesse ponto, Marçal é bem didático, né? Ele lembra ali o leitor o tempo todo de algum fato importante. Ele recupera algum fato importante, explica determinados conceitos e assim por diante, né? Aliás, nesse ponto é nítida, né? A influência ali do escritor Rubem Fonseca. Principalmente essa coisa aí do enciclopedismo, né? Em que ele é bem didático para narrar alguns conceitos. A narrativa é crua, é ágil, ela é rápida, as descrições muito precisas, né? Nessas horas, então, não há muito espaço para a imaginação do leitor, né? O narrador, ele quer contar tudo e de forma frenética, né? Alguns personagens que são bem interessantes, eles fazem uma pontinha no livro. Por exemplo, o pai de Miguel, o pai de Miguel é um policial aposentado que se torna um herói do bairro ali quando ele mata dois ladrões, né? Os companheiros de crime na gangue de roubo de cargas, por exemplo, o Lucas, o Moraes, o Elvis, que são ali os que mais aparecem no romance, né? Cada um com uma história paralela. Às vezes essa história paralela se cruza com a história principal e com a história de outros personagens também. Então, são respiros, assim, né? Tem também o informante Sandro, um personagem muito interessante. Ele ajuda Miguel com vários informes. Tem a irmã de Sandro, a Karina, que é uma apresentadora de programas infantis. São personagens muito interessantes que eu acho que de forma inteligente não são, assim, levadas muito adiante. Não são aprofundados, né? São distrações ali para o leitor. São pausas nesse suspense, né? Para recriar isso faz com que se recrie um suspense ainda maior, né? Essa dosagem de informações é fundamental também para prender o leitor ainda mais ao livro e a essa trama que é bem interessante, né? Quando o romance ali já vai avançando, ali perto do final já, Marçal, então, ele se permite um pouco mais de lirismo. Aí pesa também mais a mão ali nos aforismos, nos conselhos, né? Conselhos que, inclusive, de forma muito irônica, nenhum personagem segue, né? Então, é um livro policial, mas talvez nem seja interessante essa classificação. É um romance muito bem escrito. Um romance que vai prender, certamente, vocês, se vocês forem ler. Qualquer livro de Marçal Aquino, vocês podem ter certeza que se trata de um livro, no mínimo, muito bom. Então, se vocês forem comprar, podem comprar, podem ler sem medo nenhum. Então, há, claro, alguns palavrões, né? Algumas passagens ali bem fortes em termos de violência, em termos de erotismo, mas isso, na minha opinião, só enriquece essa narrativa de Marçal Aquino. Inclusive, o erotismo que ele traz é carregado de metáforas. Normalmente, é uma coisa, ainda que o narrador faça, conte essas passagens de forma um pouco machista, às vezes misógina, vendo ali, muitas vezes, a mulher como objeto e tal, Ainda assim, há uma carga metafórica ali nessas passagens que faz, essa carga faz com que essas passagens sejam realmente muito bonitas, tá? Eu recomendo, então, a leitura desse novo romance, né? Um pouco já velhinho, né? Já vai para dois anos de publicado, Mas o último romance, né? O novo romance de Marçal Aquino, O Baixo Esplendor. Muito obrigado, você que assistiu, vocês que assistiram até aqui. Valorizem a literatura brasileira. A literatura brasileira é uma literatura de excelente qualidade. Nós temos escritores fantásticos, né? E uma forma de valorizar a nossa literatura é comprando as obras destes escritores brasileiros e, assim, fortalecendo o nosso mercado brasileiro de livros, né? Muito obrigado, então, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.